Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. Nesse vídeo, eu vou te trazer algumas dicas aqui importantes desse assunto que está aí em voga, principalmente você que é empreendedor, que é a utilização do Pronamp. Como que eu consigo utilizar o Pronamp no meu negócio? Vale a pena eu tomar esse crédito agora? É essencial que eu tome esse crédito? Ou posso deixar para depois, mesmo que eu não esteja precisando desse dinheiro nesse momento? É interessante eu fazer isso? Vou comentar sobre isso nesse vídeo, então fica comigo aqui que vai ser um vídeo bem rápido. Eu quero esclarecer algumas coisas e abrir, talvez, a tua visão para utilizar esse recurso de maneira correta. Então, já fica nesse vídeo aqui, já vou dar um like se você já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, tem mais de 350 vídeos aqui para te orientar nas suas finanças pessoais e empresariais, tá bom? Então, já se inscreveu, já vou dar um like, vamos lá ao conteúdo falar sobre esse assunto, tá? Muita gente me procurando aqui para falar sobre o Pronamp, a gente sabe que isso vai chegar, já está chegando nas prateleiras dos bancos, né? Com os bancos públicos, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia e bancos e cooperativas de crédito, Fintechs, que estão se credenciando. Inclusive, eu estava vendo aqui agora há pouco uma informação altamente relevante, é que o Banco Itaú também vai aderir ao Pronamp com uma linha aí, com uma linha com FGI, né? Que é um fundo lá de investimento que eles têm, né? Um fundo garantidor para investimento para pequenas e médias empresas. Então, o Itaú também é uma notícia importante, ele está aderindo ao Pronamp, tá? Então, assim, é importante a gente relembrar, eu fiz aqui dois vídeos sobre o Pronamp, né? Um falando de como você está sendo notificado pela Receita Federal, vou deixar esse link aqui em cima e vou deixar também um outro link aqui na sequência dos dois vídeos para você ver também o que é o Pronamp, tudo sobre o Pronamp, para que você não venha a ter nem tipo de dúvida, tá? Com relação a esse tipo de crédito que está sendo disponibilizado com maior parte aí com o recurso do governo, tá? E a dúvida é a seguinte, Paulo, vale a pena eu pegar esse recurso? Para que eu pego esse recurso? Já comentei isso nesse vídeo, mas eu quero aqui ser bem prático em relação a isso. O crédito do Pronamp, ele tem uma taxa de juros ali muito bem, muito atrativa, né? Deixa eu fechar aqui só um minutinho, muito atrativa. Uma taxa de juros que não pode passar de 4,25, né? Que é a Selic, que está em 3%, mais 1,25. Então, é uma taxa de juros bem baixa, 4,25 ao ano. Então, essa taxa de juros aí é uma taxa de juros que está quase chegando aí na meta de inflação do ano. É praticamente um dinheiro que você está pegando ali se você com taxa quase que zero, vamos dizer assim, né? Então, é um custo muito baixo desse dinheiro e isso pode ser uma oportunidade. Tanto para você que está sofrendo com insuficiência de caixa nesse momento para pagar os seus fornecedores, pagar os seus funcionários, né? se alimentar, se nutrir de capital de giro nesse momento para renovar seus estoques, para reinvestir na tua empresa que vai precisar de reinvestimento para poder superar todo esse momento difícil. Talvez você não esteja precisando nesse momento para isso, mas você tenha planos também para poder expandir o teu negócio depois da crise, ter negócios que mesmo com a crise tiveram um crescimento, por incrível que pareça, hoje eu estava conversando com uma empreendedora e ela estava me dizendo que na crise agora ela teve um crescimento de 40%, né? O negócio dela é um negócio na área de floricultura, por incrível que pareça, eu fiquei até surpreso, cresceu aí em torno de 40% o número de vendas dela. Então, assim, tem negócios sim que estão crescendo e nesse momento precisam de investimento. Então, para você que talvez não esteja tão necessitado de caixa, mas tem ali a sua linha de crédito disponível, tem esse dinheiro disponibilizado para o governo, pode ser interessante para você também utilizar esse dinheiro, uma vez que é seu direito, é um programa disponibilizado para todas as pequenas e microempresas que você pode sim pegar esse recurso e investir no teu negócio. Isso certamente vai aquecer não só o teu business, o teu negócio, mas como também vai gerar emprego, vai gerar oportunidade para outras pessoas. Então, pense nisso também, se você estava pensando numa expansão antes da crise, claro que isso precisa ser agora estudado, né? Os comportamentos estão mudando, a maneira de consumir muitos produtos das pessoas vão mudar, e isso tudo precisa ser avaliado nesse momento. Mas pode ser uma boa oportunidade de você conseguir, sim, um dinheiro a muito baixo custo, né? 4,25%. A gente nunca teve juros, eu particularmente não lembro de um juros desse na história do país, para você conseguir um crédito para poder investir no teu negócio. Lembrando que esse dinheiro não pode ser distribuído para o sócio, é um dinheiro que você não pode tirar, o foco dele que é o investimento na tua empresa. Então, esse recurso está vindo justamente para aquecer o mercado, principalmente das pequenas e microempresas, e que você possa aproveitar bem esse recurso. Agora, claro, se você já está enrolado, se você não tem fluxo de caixa suficiente para poder manter a sua atividade, já faltou da sua parte uma indisciplina, não vai ser o dinheiro que vai resolver o teu problema. Eu sempre foco aqui em educação financeira. É importante você assumir essa responsabilidade de pagar esse recurso, porque esse recurso não vai ser dado para você, ele vai ser emprestado. Esse recurso precisa ser administrado com responsabilidade. Então, você sabe que, no momento, você vai precisar pagar ali, nas 36 parcelas, então é importante que você avalie também esse peso, né? Coloque aí entre pesos e medidas para você saber se vale a pena ou não. Se você tem um projeto, eu acredito que a taxa de juros é bem atrativa e você pode solicitar esse crédito. Lembrando que isso você precisa fazer com a tua instituição financeira. Essa semana eu já falei com algumas instituições, falei com o Bradesco, tentei contato com a Sicredi, Santander, essas instituições estavam em processo ainda de homologação. Eu sigo acompanhando aqui para saber se algumas delas já estão em funcionamento nesse sentido. Nós temos vários clientes que precisam desse crédito nesse momento, mas já mostrei para você aqui, por exemplo, o Banco Itaú, que a gente não tinha até então nenhum tipo de notícia falando que o Itaú ia aderir, então o Itaú vai aderir. Eu acredito de verdade que todos esses grandes bancos, muitas pequenas e microempresas na sua carteira, precisarão aderir para que esse dinheiro chegue na sua mão, que é o que a gente espera. A gente tem essa questão do crédito, do risco, de você colocar em garantia um bem, isso vai ser uma limitante. Eu sei que isso é uma dificuldade para muita gente, mas, por exemplo, talvez você tenha um carro, um veículo pessoal ou um imóvel, vale muito a pena porque a taxa de juros, como eu falei, está bem atrativa. Tá bom? Bem, passei aqui só para poder abrir a tua visão. Pense nisso você que é empreendedor, você que tem uma pequena empresa, pode ser um recurso não só para salvar o teu negócio, mas como também te dar fôlego e impulso para que você venha crescer nesse processo de retomada. Fica aqui comigo nesse canal porque aqui eu tenho várias dicas para poder te ajudar, tá bom? Compartilha esse vídeo aí com um empreendedor que você conhece e comente aqui abaixo o que você está achando do Pronamp. Você vai utilizar o recurso? Você acha que vai chegar na mão do empreendedor? Vale a pena? Não vale? Qual é a tua opinião? Comenta aqui abaixo, ela é importante para a gente e a gente está aqui para trocar conhecimento, tá bom? Forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.